A Federação Nacional de Desporto para Deficientes, recentemente criada, pretende colocar surdos a disputar a maior prova futebolística nacional, o Moçambola. E por essa razão estamos aqui com este professor que está a formar-nos e para ganhar uma experiência para futuramente criarmos o clube, como para o Ferroviar, Costa do Sol e competirmos com várias pessoas ouvintes e saber como fazer o que é para competir e que haja inclusão. Mas primeiro é necessário que os surdos conheçam as regras esportivas porque eles já dominam a prática das modalidades. Há alguma limitação, que é o conhecimento das regras esportivas. Mas quando se realiza esta formação, eu acho que é uma muito boa iniciativa, na medida em que é a partir da formação de agentes esportivos, para pessoas surdas, que se pode avançar. Hélio Munguambi, um dos membros fundadores principais, garante que a formação está a trazer os resultados desejados. Os formadores dizem que os clubes de desporto nacional devem ser inclusivos e deixar de lado a ideia de que deve existir um clube para surdos. Não tem que existir clubes para surdos. Tem que existir clubes. Os clubes que são clubes para toda a gente. Não pode ser um clube destinado a um grupo. Porque isso só já é segregacional. É exclusão. Com sede na cidade de Maputo, a Federação Nacional de Desporto para Surdos está também representada nas províncias de Nampula, Beira e Zambésia. Música Música Música